E aí galera sejam bem vindos aqui a mais um vídeo que ainda fala Thiago do canal Jogos Gratis Pro também do site Jogos Gratis Pro.com Hoje eu vim falar de uma coisa que tá rolando aí no Google sobre você aos pedaços seus arquivos lá Durante o curso Aprenda a Construir 2 eu criei esse jogo aqui o Kalimba Adventures e eu coloquei ele no meu site Bem simples, nada complicado e durante o curso eu ensinei que você pode usar o Dropbox, o Google Drive ou então seu próprio site Só que recentemente, não recentemente né, vai fazer um ano agora, o Google falou que vai acabar o suporte para o Google Drive para você colocar arquivos Como eu tinha mostrado anteriormente para vocês, vocês podem utilizar o Google Drive, mas está acabando agora Então para mim vai ser um problema porque eu tenho muitos jogos lá, tem mais de 15 jogos que eu vou ter que mover todos de lá E aí ou eu posso usar o Dropbox ou eu posso usar meu próprio site Possivelmente eu vou usar meu próprio site porque é mais fácil de administrar e também eu posso adicionar o Google Analytics Mas eu vou mostrar mais ou menos aqui o que eu faço Por exemplo, eu tenho um programa que eu uso que se chama FileZilla Que é esse programa aqui e ele é grátis Quer ver ó, FileZilla O FileZilla é grátis, está vendo? Você pode fazer o download dele e conectar no seu servidor Então no meu caso, eu estou conectado aqui no meu servidor E aqui do lado direito tem todas as minhas pastas com os meus arquivos, está vendo? Eu criei uma pasta que chama Demo E aí dentro eu coloco todos os jogos No Construct 2, esse aqui é um jogo que eu estou trabalhando agora Já está quase pronto, vai ser um jogo para criança Vou até mostrar para vocês aqui Então aqui você vai escolher, ele tem um quebra-cabeça E aí você pode montar Você vê que tem algumas coisas ainda que estão para ser terminadas Mas basicamente a ideia é essa Aí você vai ter várias fases Mas está faltando alguns botões e algumas coisas Mas por exemplo, se eu quiser colocar esse site aqui no meu servidor Como é que eu faço? Ao invés de colocar no Google, né? Porque antes, o que a gente fazia? A gente ia lá no Google Drive Deixa eu achar o Google Drive aqui com esse monte de arquivo Esse monte de coisa aqui Está vendo? Esse aqui é tudo jogo que eu tenho no Google Drive A maioria deles vai ser fácil mudar de lugar E alguns nem tanto Eu acho que alguns deles já estão no outro sistema Quando o jogo está aqui Que eu também mostrei para vocês Vocês podem utilizar isso aqui Essa linha de código, está vendo? Aqui é o Google Drive Aí vem o Host, que é o que o Google vai parar de disponibilizar E depois o nome da pasta e depois o nome do arquivo Então esse Host é que o Google vai parar de disponibilizar Entendeu? Esse está sendo o problema atualmente Então de volta aqui ao Construct 2 Basicamente você tem que exportar o jogo para HTML5 Que é essa primeira opção Clica em Next, que é próximo Selecionar as opções que você quer aqui Por exemplo, deixa eu só criar uma pasta aqui dentro Para vocês terem uma ideia de como é que é Então vou criar uma pasta demo Vou mudar a localização dela E basicamente só vou esperar agora para terminar Às vezes demora mais ou menos Depende de como você queira que os seus arquivos estejam Vamos colocar assim, escondidos A programação Mesmo assim, a programação nativa do Construct 2 já é complicada Então não tem muita preocupação sobre alguém pegar os jogos ou não Vai dar tanto trabalho para a pessoa Que no final das contas nem compensa Mas deixa ele terminar aqui E aí quando você vem aqui na pasta Está vendo? Ele já está gerando todos os arquivos As imagens já foram geradas E agora ele está trabalhando no arquivo que é o JavaScript Que ele vai utilizar para o programa Como eu falei, depende de qual opção você escolheu Ele vai demorar mais ou não Estou achando que está demorando até demais Então aqui possivelmente já está terminando Que você vê que os arquivos apareceram Ok, aí termina Você volta lá na pasta Tem todos esses arquivos aqui No meu caso eu utilizo um programa que chama FileZilla Tá vendo? Que foi o que eu mostrei aqui para vocês Você pode utilizar de graça Meu servidor é esse aqui, ó HostGator Mas você pode utilizar qualquer um Especialmente se estiver no Brasil Você pode utilizar o All Acho que tem o AllHost que é bom E tem outros também O AllHost eu já vi como é que é Outros nunca nem abri Sempre, desde que eu mexo com a internet Eu estou aqui nos Estados Unidos Então eu utilizo o HostGator Aí aqui dentro Você pode criar uma pasta Tá vendo? Vou criar uma pasta aqui Vou dar o nome de Puzzle Kids Essa é a maneira mais simples que tem Vou abrir a pasta Tá vendo? Isso aqui você pode arrastar Dependendo de como você queira visualizar Talvez está pequeno Porque eu estou utilizando Estou gravando o vídeo Depois você pega todos os arquivos Arrasta e solta aqui dentro Ele vai trabalhar De novo Eu já tenho servidor Tipo o FileZilla sem servidor Não serve de nada Para alguém perguntar Mas como é que conecta em alguma coisa? Você precisa primeiro ter um servidor E depois ter o FileZilla Para poder conectar Ok, terminou Agora como é que faz para eu acessar esse jogo? É só eu pegar esse endereço aqui Então eu vou lá no site Colocar jogos grátis pro Barra demo Barra puzzle kids E vamos colocar aqui no final Index.html E pronto Está aí O jogo apareceu Sem problema nenhum Você pode pegar agora esse link E mandar para os seus amigos Entendeu? Para eles poderem jogar Esse jogo aqui é um joguinho de criança simples Se você soltar perto Ele cola Num lugar que é para ficar Então Tipo Você pode estipular a distância No meu caso Eu coloquei 40 pixels Para ficar relativamente perto Aí Mas você pode colocar bem difícil Porque aqui a criança tem que colocar Tipo bem pertinho assim Para poder colar E ficar mais organizado Ficar bonitinho assim Aí quando termina Você tem a opção de Tirar uma foto E salvar no computador Mas basicamente Essa é a maneira mais simples Que tem de você disponibilizar Os seus jogos Que é por utilizar um servidor O Google agora Ele está tirando Algumas opções Aqui embaixo Isso aqui é a parte De registro de domênios Do Google Deixa eu ver se dá para mudar A língua aqui Hl e Copit Vamos ver Não dá não Pelo menos por aqui não Então o que que acontece Você pode utilizar Depois você pode criar um site O Google dá algumas opções aqui Como Blogger Shopify Squarespace Wable e Wix Talvez depois eu possa criar um vídeo Mostrando como utilizar Esses sites E aí eu posso Tipo mostrar para vocês Como que funciona Eu acho que eu já tenho Um no Blogger Vamos ver se eu tenho aqui Jogosgratispro.blogspot.com Vamos ver Já tem um lá Blogger e Blogspot É uma coisa só Atualmente E aqui eu coloquei o jogo Está vendo Você pode jogar e tudo Então na realidade Você não precisa Ter um servidor pago Para poder utilizar Ou para poder disponibilizar Seus jogos Você pode colocar no próprio Blogger Mas aí você vai ter que colocar Seu jogo em algum lugar É claro No meu caso Eu utilizei O meu outro Tipo site Que é o meu nome Thiago Prado Curso Jogo 1 Isso aqui eu mostrei Como fazer no curso No Blogspot Por exemplo Então pessoal A ideia é simples É rápido de fazer E o Google Drive Não vai funcionar mais Então se você está Utilizando Um endereço Dessa maneira aqui Quando chegar no dia 31 de agosto Ou mais ou menos Uma semana para frente Não vai funcionar mais Você vai ter que procurar Outra maneira De você colocar seus jogos Seja de alguma maneira Grátis Ou de alguma maneira Paga Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se tiver alguma dúvida E deixe nos comentários E depois eu vou estar trazendo Mais novidades Sobre jogos Sobre os cursos novos E tipo coisa nova Que está rolando agora Então pessoal Um abraço Tchau Tchau